Nossa, que coisa mais linda, que coisa mais bela Será que vale a pena? Ficar com essa morena Pode ser coisa mais linda, essa flor mais bela Será que vale a pena? Tô fora de problema Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa, eu vou também Tu vai pra farra, vai pra festa Quem vai pra festa eu vou também, também Subestima o DJ neném não, hein Esse é jogador caro, vai doer Nossa que coisa mais linda, que coisa mais bela Será que vale a pena, fica com essa morena Pode ser coisa mais linda, essa flor mais bela Será que vale a pena, tô fora de problema Cê vai pra festa eu vou também, tu vai pra farra eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa eu vou também, tu vai pra farra eu vou também Mas quando doer, tu volta pra mim que eu sei Cê vai pra festa eu vou também, tu vai pra farra Vai pra festa, cê vai pra festa eu vou também, também Subestima o DJ neném não, hein Esse é jogador caro, vai doer